Ô Daniel, e Santa Catarina, Daniel? Sim, só em Santa Catarina, pra mim foi uma decepção. Senti aquele preconceito contra os nordestinos e contra os baianos, principalmente de Rio Real. Porque realmente tem pessoas de Rio Real que estão lá, que estão aprontando. Mas assim, onde não tem esses negócios? Mas as pessoas que aprontam lá é que me tratam mais, melhor. Quando eu cheguei na Lumar, que entregou o documento aí, é um gay, é um coroa já. Só que lá os gays não é que nem nós aqui não. Nós se identifica, tem um jeito, tem três jeitos, que todo mundo diz assim, aquele cara é viado. Lá é gê de homem, lá ele, quando vê um gay afeminado, que nem eu, gay assim, eu sou assumido. Lá eles não falam nem que é assumido, eles são, que você nem percebe. Só vai perceber se ele falar com você, assim, eu sou gay, quero ficar com você. Mas é difícil ele falar, porque lá é uma cidade que é meio preconceituosa. Já, hum, aí um viado perguntou pra mim, né? Você veio de onde? De Rio Real. Ah, hum, tô vendo aqui direitinho, seu histórico escolar, seu CPF, título. Na sua cidade de Rio Real não tem emprego, não? Eu disse, moço, tem. Nas lojas, pagando menos salário mínimo, eu lasquei logo. Pagando menos salário mínimo, humilhando. Tem a prefeitura que é contratada, o prefeito bota três meses, três meses, tiras. E aquele negócio que tem que puxar o saco do prefeito. E a maioria desempregada. A maioria de Rio Real vem pra aqui, porque quer ter uma sorte aqui, com emprego, cartesinada. Como tem muitos aqui, isso é realmente, aqui na Lumaça tem muitos funcionários de Rio Real. E nós gosta. A empresa gostava de botar gente de Rio Real, foi o que ele me disse. Então, você fez aqui, tudo direitinho. Aí eu expliquei, se eu não falei mais, que em Rio Real não tem emprego, essas coisas eu falei, né? Pronto, só a primeira vez. Você nunca assinou? Eu disse, moço, lá não tem emprego, eu nunca assinei. A primeira vez eu trouxe, a maioria de Rio Real que vem pra aqui, sem a carteira, nunca foi assinado. Eu disse, lá não tem não, moço. Lá é sertão, é. Lá fez, olha, ele me disse uma coisa, que eu fiquei azer pra dar um pau no viado. Fiquei azer pra dar um pau. Mas eu me controlei, porque lá eles têm tanto preconceito que a polícia lhe prende sem você fazer nada. Lá é, Celto, lá é. Do que é que ele perguntou que você ficou tão irritado assim? Ele perguntou assim, lá vocês comem pau, mano? Vocês comem manda caru, lá vocês recebem água, vocês recebem água em carro-pipa? Lá é sertão, esse moço lá tem laranja, tem emprego, tem água, tem tudo. Lá só não tem emprego, porque lá vem de política, lá é interior, entendeu? Nós vim pra aqui, eu vim pra aqui. Eu disse, nós não. Eu disse, eu, venho pra aqui que eu vou tentar uma sorte de emprego. Aí eles, quem foi que encarregado que ele me entregou em correio que eu disse, foi Marinho. Pronto. Aí ele pegou, me chamou. Aí no outro dia me chamou pra... Que tem uma sala lá que bota todos os funcionários que vai ser contratado. Pra assistir a história da Ló, da fábrica. O D'Amel tava lá no cômodo de 150 reais. Era humilhado. A mulher botando pra fora, mangando, sendo coisa com ele. Baiano, vagabundo. Lá eles mangam mesmo e perturba. Ele diz assim, vai embora pro seu estado. Que cabelo que vocês tão fazendo aqui? Vai embora. Eles dizem mesmo na cara. E você não pode dizer nada. Porque se você disser, a polícia vem, você tá vindo de lá pra tirar a onda com o povo daqui. A polícia é assim. A gente tem aquele recado aqui com o baiano. Que pra eles, o baiano é preguiçoso, vagabundo, ladrão. Fala, galerinha. Passando pra pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos. Não deixe de clicar no sininho, no seguir, pra vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo.